Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a todos vocês Pessoal, estou aqui brodado na teca da mancha, vou estar filmando aqui um pouquinho para vocês Vou estar batendo um papo com vocês, tirando o leite com uma mão só, fazer um vídeo, espero não fazer muito longo E estar conversando com vocês, tirar com uma mão só e segurar o celular com a outra Pessoal, eu ouço o pessoal falar muito, muita gente perguntar, falar que vaca dá leite Vocês sabiam que a vaca não dá leite não? É, pois é, não dá leite não, se a gente não vir aqui tirar, ela não dá não, ela não vai levar lá dentro de casa não E não é simplesmente vir aqui tirar, já começa um dia antes, já vai lá no pasto, busca ela, trata dela, dá ração para ela Um dia antes não, é uma vida toda Porque quando ela não está produzindo, mesmo que ela não esteja produzindo, você tem que estar cuidando dela Está dando sal, vermífago, vacinas Aí depois a pessoa fala, vaca dá leite, vaca não dá leite não Se deixar ela lá no pasto jogada lá, ela vai dar malemar para cuidar do bezerro E ela também não dá para o bezerro não, se o bezerro não vir mamar aqui, ela não vai dar não Então, para você, você tem que tirar o leite É o bezerro que tem que tirar aqui, ele que não põe a boca aqui na teta E puxa, tem bezerro preguiçoso que não quer mamar não, muitas vezes a gente tem que tirar o leite e dar na boca dele Brincadeiras à parte pessoal, mas tem uma realidade né, muita gente acha que as coisas vêm de graça É fácil Eu quando comecei a fazer os vídeos aí pessoal Foi para mostrar um pouco a realidade, o dia a dia do sítio aí É, porque as vezes as pessoas Vê as coisas alegres do sítio aí, as coisas boas Produção, leite, porco E costuma falar, eu cresci ouvindo isso Ah, a vida do sítio é boa A vida do sítio é fartura É, tem fartura sim Só que, para essa fartura Ter esse aqui ó, o leite Um porquinho gordo no chiqueiro Isso não cai do céu não Se a gente não acordar cedo, for correr atrás E fazer uma ração, plantar um milho, cortar uma grama, um capim e dar para eles Não tem fartura não, mesma coisa na roça, na horta Se não pular cedo E ficar correndo atrás dessas coisas aí Não tem fartura não Então por isso que eu falo um pouco das dificuldades aí do sítio Não é para desanimar ninguém Quem tem ideia de viver do sítio de novo Não é, não é para isso não Eu estou mostrando a realidade Porque às vezes você vai na casa de uma pessoa Que mora no sítio, passear Você vê aquilo lá, frutas produzindo Porco gordo no chiqueiro, leite, queijo Você fala Ah sim, vida boa, eu quero morar no sítio Tem fartura Mas se você só vir morar no sítio E não arregaçar as mangas Para trabalhar Tem fartura não Não é bem assim não Então às vezes as pessoas esquecem E outra coisa pessoal Às vezes muita gente que vem passear no sítio Eles acham que a gente produz as coisas E tem por obrigação de ficar dando as coisas para eles E as coisas não funcionam assim, né Porque tudo tem um custo para produzir Eu tenho custo para ter essa vaca Eu tenho custo para ter o porco no chiqueiro Para produzir aquelas verduras Então às vezes as pessoas vêm passear E às vezes até eu já até postei as coisas No Facebook e outros canais aí Que as pessoas falam Tipo assim, eu fico te cantando Para você dar as verduras Dar as coisas para eles Aí ninguém pergunta para você Ô fulano, você vende? Quanto que você vende? Vende para mim então coisa? Esquece que a gente às vezes vive disso Porque a nossa renda é isso O nosso salário vem do leite Nosso salário vem da verdura Vem de um ovo que a gente vende De uma galinha, de um crango Então pessoal Eu estou defendendo o meu lado Eu sei que todo mundo tem Eu quando vou no mecânico, na oficina Eu não gosto de ficar botando preço no serviço de ninguém Então às vezes Então às vezes as pessoas gostam de Tem costume De vir no sítio e achar que tem que Voltar de Que nós sitiantes As pessoas que moram no sítio Isso não é só comigo não pessoal Eu tenho 39 anos Desde que eu conheço com gente Eu cresci ouvindo isso É vizinhos que falam a mesma coisa Relatam as mesmas coisas Que as pessoas Muitas vezes vem no sítio Ou vem no sítio antes Que a gente produz as coisas Que tem fartura Que a gente tem que dar E não é assim A gente tem um custo para manter tudo isso Quando a gente oferece A mancha dando trabalho Então se a pessoa te oferecer Quiser te dar Aceite Que aí é de bom coração Mas Se às vezes a pessoa não fala nada A pessoa não fala nada Não fique jogando verde Indireta Pedindo as coisas Para a pessoa se sentir obrigada E ter que te dar Tá Isso tudo tem um custo E eu já falei demais pessoal Vou terminar de tirar o leite aqui Espero que vocês tenham gostado Não estou criticando ninguém Ninguém precisa concordar Com o que eu estou falando É apenas o meu ponto de vista Tá Estou expondo um pouco Da realidade nossa Nesse sítio aí A mancha está dando trabalho já Vamos acabar o leite dela Aqui ó Quase 10 litros Eita mancha Você está vendo que eu estou gravando Com uma mão só Então pessoal Essa é um pouco da nossa realidade aí tá Que Deus abençoe E continue nos abençoando E protegendo Vamos que vamos aí Pegar pegando Gratidão e paz a Deus Gratidão e paz a todos vocês Fui Tchau 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 Tchau